E é muito bom que como eu tô grávida, meu peito cresceu, ele vai ficar ótimo no meu peito. E olha a diferença do peito. E ela é cheia de texturas, ó. Ela também é bem longa. Já quero viajar. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Eu vi que vocês amaram o vídeo que eu fiz de recebidos, né, da Shein, ou da Shein. Gente, eu trouxe mais um vídeo recheado de biquíni e moda praia pra vocês. E tem muita novidade, muita coisa linda, muita coisa bem diferente do primeiro vídeo que eu fiz, que inclusive vou deixar pra vocês aqui na descrição o link do vídeo que eu fiz. Tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo que eu vou gravar agora pra vocês. Tem muita novidade, muita coisa legal, diferente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece que vocês têm cupom de desconto em qualquer peça do site, tá? Não é só biquíni ou moda praia. Usando esse cupom que eu vou deixar aqui pra vocês, é o meu cupom de 15% de desconto em qualquer peça, em qualquer compra do site todo da Shein, tá, gente? Então se vocês forem comprar alguma coisa lá, é super confiável, eles entregam certinho, tá bom? As minhas compras demoram na média de 20 dias pra chegar, né, porque é uma loja da China. Então demora em média uns 20 dias pra chegar aqui no Brasil. Mas é super confiável, tá, gente? Tem preços incríveis e eu tenho certeza que vale muito, muito, muito a pena. Temos uma big encomenda aqui, um carregamento de biquíni e eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas de hoje. Começando então, gente, por um biquíni simplesmente maravilhoso que eu combino o quê? Até com a minha blusa hoje. É esse biquíni aqui, lindíssimo, gente. Ele é de alcinha assim pra você colocar, né, estilo sutiã. E aí você prende ele com esse fechozinho aqui. Todos eu escolhi no tamanho M, tá bom, gente? Todos os modelos eu escolhi no tamanho M. Só que a Shein não é fábrica, ela é revenda. Então tem várias marcas de biquínis dentro da Shein. É muito importante que você saiba, né, o tamanho do seu busto, o tamanho do seu quadril pra que você consiga comparar as medidas lá no site. Se você escolher o P, ele vai te mostrar as medidas do P. Se você escolher o M, o G ou o GG, tudo vai ter a medida lá. Então é muito legal que você saiba as suas medidas pra que você não corra o risco de comprar tamanho errado, tá bom, gente? Então, ó, eu gosto porque, nossa, esse tamanho M tá um super sutiã, assim. Ele com certeza vai pegar bastante do meu peito, o que é ótimo agora que eu tô grávida, né? E nesse vídeo eu posso falar que eu tô grávida e eu vou mostrar o meu barrigão pra vocês. Porque no outro vídeo da Shein eu já estava grávida, mas eu ainda não tinha anunciado pra vocês. E é muito bom que como eu tô grávida, meu peito cresceu, ele vai ficar ótimo no meu peito. E as calcinhas, elas são estilo americano, né? Como eu falei pra vocês também no outro vídeo, elas têm esse modelinho um pouquinho mais largo. Tem gente que não gosta desse modelo tão cavado na frente e aí dá pra usar o contrário, né? Tipo, essa parte aqui na frente e usa mais cavado na parte do bumbum. Dá pra fazer assim também. Já vi várias meninas que não gostam tão fininho na frente e acabam deixando mais um fio, assim, né? Na parte do bumbum. Mas vocês que sabem a forma que vocês querem usar. Depois eu vou mostrar pra vocês, vestindo no corpo, pra vocês terem ideia de como é que fica. E esse modelo aqui, gente, ele não vem com saída de praia, tá? Esse modelo aqui, ele é só o biquíni mesmo. Lembrando que eu vou deixar todos os links e o numerozinho do código de cada biquíni aqui no box de informações pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem alguma peça específica que eu estou mostrando aqui no vídeo, é só conferir aqui na caixinha de informações que vai ter pra vocês o link direto da peça, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um biquíni que eu amei a cor. Olha, gente, que lindeza! Só que eu confesso que eu não sei se vai servir isso aqui no meu peito, porque como eu falei, meu peito cresceu, né? Então, olha só, ele também é no M. Só pra vocês verem a diferença, olha, os dois são M e olha a diferença do peito, né? Então, às vezes, acaba que esse daqui talvez seria melhor eu ter escolhido num G, por exemplo, sabe? Então é muito legal a gente tentar, né, tirar a medida. Mas tem as fotos também que vocês podem, né, dar uma olhadinha e ver como é que é cada modelo. Mas eu achei esse daqui lindíssimo. Ele também é de fechozinho assim atrás, ó. Muito bonito, mas eu confesso que eu não sei se vai servir porque meu peito cresceu, né? E a calcinha dele é muito bonita também. Ela é estilo americano e é aquelas mais altas, tipo as Adelta, sabe? Mas que fica muito bonito também. E ela tem esse material assim, que ele é como se fosse caneladinho, sabe? Muito bonito também, gente. Eu vou provar pra vocês. E eu escolhi uma saída de praia muito bonita pra usar com esse biquíni, que é no verde também. Vocês já viram até no outro vídeo que eu amo biquíni verde, azul. Eu acho que essas cores de biquíni combina super comigo, com o meu tom de pele. E sempre que eu vou, né, pra algum lugar que tem praia, acaba que o cenário colabora muito também pra que o biquíni fique bonito nessas cores. Então eu escolhi essa saída de praia aqui, ó, lindíssima, de manga longa. Ela é bem grande. Deixa eu pegar aqui. Olha só, gente. Ela é muito bonita toda em verde e azul. Ela é de manga longa, tá? Mas ela é bem fininha, né? Ela é um material bem fininho, então realmente não esquenta nem nada. Mas ela é bem longa. E é ideal pra que às vezes você compra uma saída de praia e consegue usar com vários outros biquínis que vocês já têm, né? Então, por exemplo, esse biquíni aqui, com certeza eu usaria essa saída de praia junto. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no corpo. Quando a light hit your face We were just kids But I knew right away That I will be with you Until I stop breathing I will keep loving you As long as my heart's beating Oh, hold me close Outro modelinho de biquíni, gente, que também é no mesmo modelo do peito, né? Do bojo, do verde, é esse rosa. Só que esse daqui, ele é inteiro, assim, de ferrinho, sabe? Ele nem dobra, ó, tá vendo? Tanto que ele veio na embalagem aberto mesmo. Eu acho que às vezes pra viajar pode ser que seja um pouco difícil de guardar na mala Mas você pode colocar embaixo, sabe? E as coisas por cima Bem tranquilo, gente. Então ele é assim, todo rosa Também de colocar... Tem uns que é de pescoço, né? Mas esses é de colocar no ombro mesmo Também de fecho aqui atrás E aí o modelinho dele, gente, é assim Deixa eu pegar aqui, ó Aqui, ó, gente Assim vocês conseguem ter uma ideia melhor de como ele fica no corpo E a calcinha dele é também bem parecida com aquela verde Só que essa daqui, ela é mais tanguinha Ela não é tão cavada, né? Então o modelo Asa Delta também Ela é mais tanguinha Que na minha opinião eu prefiro calcinhas mais largas no bumbum do que mais cavadas Mas, ó, lindíssima também E ela é cheia de texturas, ó Sabe? Tipo babadinhos, mini babadinhos Então muito legal também E esse modelo aqui Ele também não vem com a saída de praia, né? Mas aí como eu já escolhi outras saídas de praia Eu vou mostrar pra vocês uma que vai ficar muito linda com esse biquíni Que é essa daqui Que aqui, gente, é tudo friamente calculado, né? Quando não vem a saída de praia com biquíni A gente escolhe uma que combine Olha que lindíssima essa cor, gente Essa aqui é sensacional Olha só Vai combinar super Ó, um tom sobre tom Ah, eu já escolhi pensando nos lookinhos pra fazer pra vocês, gente A manga dela também é toda detalhada, ó Toda cheia de pomponzinhos A manga dela é muito bonita Cheia de detalhes Tudo muito bem feito Como eu falei pra vocês O acabamento deles é muito bom também Às vezes a gente tem esse problema de Ah, eu não vou comprar coisa de site Porque eu não conheço Ou porque às vezes é coisa, né? Da China Ou porque vocês nunca compraram Não tem experiência Eu super entendo Mas os produtos são de muita qualidade, tá, gente? Apesar do preço ser um preço super acessível Às vezes a gente dá uma desconfiada, né? Mas é um material muito bom, gente Muito bom E essa saída, então, ela é assim E aí eu vou combinar com esse biquíni aqui Tenho certeza que vai ficar maravilhoso Eu não vou deixar de sair Eu não sei o que eu ia fazer sem você Você é o que eu escolhi Eu quero que você Eu não sei o que eu ia fazer sem você Eu não sei o que eu ia fazer sem você E o nosso último kit desse vídeo Esse daqui, sim, tem a saída de praia É esse biquíni que parece branco e preto Mas ele é branco e azul marinho Eu gostei porque o peito dele também é bem grande Então estou à procura de biquínis com peitos grandes agora Então ele é assim Aí ele prende no pescoço Mas como ele é de amarrar Você pode prender no pescoço, né? Aqui Como você pode soltar a alça E prender aqui atrás E fazer estilo sutiã também Que tem muita gente que prefere, né? Tá super em alta Eu gosto dos dois modelos Tanto do pescoço Que fica a marquinha Eu adoro a marca de biquíni Mas tem gente que não gosta E prefere colocar estilo sutiã Aí a calcinha dele é de amarrar Assim E também é um pouco mais larguinha atrás Não é tão cavada Olha só que legal Então não fica aquela calcinha muito pequenininha, sabe? Muito bonito E tem a saída de praia Que eu achei sensacional de linda Maravilhosa Olha só Ela também é bem longa Bem longa mesmo Eu gosto dessas saídas Porque elas vão até o joelho Até a canela Fica lindíssimo pra fazer fotos assim No pôr do sol Na praia, né? Ai, já quero uma viagem Gente, já quero viajar Pra usar meus lookitos E ela é de manga longa, ó Tá vendo? Manga longa E é muito bom Porque às vezes você tá na praia E tal E aí você quer sair da praia Quer ir pra um restaurante Quer sair da praia Quer ir pra um deckzinho Pra um barzinho Pra alguma coisa Mas você não quer ir pra casa, né? Pra colocar uma roupa e tal Você coloca uma saída de praia Você tá vestida, né, gente? Então Vou mostrar aí pra vocês Como é que fica no corpo I'm still in love With the way that you smile And when I look in your eyes I know that I will be with you The rest of my life I will be with you Until I stop breathing I will keep loving you As long as my heart's breathing Amores, esse foi o vídeo, então De recebidos da Shen, né? Essas foram as minhas escolhas Todas essas peças aqui Foram eles que me mandaram Mas eu que escolhi Então é tudo de acordo com o meu gosto De peças que eu realmente vou usar, né? No meu dia a dia aí Quando eu for pra praia Quando eu for viajar Eu moro na praia, né? Então, assim, não perco a oportunidade De tá aproveitando um solzinho, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Não esquece que tem cupom de desconto pra vocês Então eu vou deixar aqui na tela o meu cupom Ele serve pra qualquer peça do site Pra qualquer compra, tá? Uma dica pra você não ser taxado Quando você compra, né? No exterior Seja em qualquer site Mas, né? No site da Shen, no caso É que eu não compro Mais do que 200 reais No site, tá? Então você faz um pedido Vamos supor que teu pedido Deu 500 reais Você divide essa compra Em três pedidos Porque aí vai vir pacotes pequenos E aí é muito mais difícil De você ser taxada, tá? Então ele Tem uma regrinha Que são 50 dólares, né? Então 50 dólares daria 250 reais Mas pra gente não ficar ali tão cravado Faz uma compra de uns 200 reais Fecha o pedido Aí faz mais outra de 200 reais Fecha o pedido Não que você precise comprar nesse valor, óbvio, né? Mas é só uma dica pra que Vocês sempre façam compras abaixo desse valor E quando for acima Vocês dividem aí em vários pacotinhos, tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês Não esquece de se inscrever no canal E de me seguir lá no Insta também Que eu tô postando Reels pra vocês Desses biquínis aqui no corpo E eu tenho certeza que vocês vão amar Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!